Rapaziada, se liga nesse novo site, tá pagando muito bem, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, galera, o nome dele é K7Wins, pessoal, se liga, mano, eu tava apostando só de 50 centavos e não tava vindo, depois apostei 1 real, começou a vir, né, pessoal, carreguei só 20 reais nesse site, e a gente já tá aí com 44 reais, já dobramos praticamente o que a gente colocou, e eu peguei o mega ganho, rapaziada, que é esse aí, 10 vezes, e eu acho que veio 12, se eu não me engano, 10 vezes de 12, se liga, pessoal, Com 1,50 eu peguei o mega ganho, dobrou ali, ó, meu, estourei, pessoal, com 20 reais a gente foi pra 160, mais ou menos, não lembro, 160, 180, e lógico que eu corri, né, pessoal, mas vou continuar apostando nesse site, porque é muito bom, e eu quero ajudar vocês, porque normalmente quando aparece uma oportunidade de ganho aí, desses sites de aposta, eu sempre vou tá trazendo aqui no canal, tá bom, pessoal? Pessoal, link na descrição, faz sua conta, coloca vintão aí também, pra tentar a sorte, tentar fazer igual eu fiz aí, né, pessoal, tamo junto. Fala, pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, galera. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vai tá fazendo aí, acerte o alvo ou morra no Free Fire. Como que é essa sala, pessoal? A gente vai tá plantando um círculo de mina terrestre, eu, na verdade, né, vou tá plantando um circulozinho de mina terrestre ali, e a galera vai ter que acertar bem o meio do círculo de mina, tá, pessoal? A rapaziada tá tudo ali em cima, ó, dando bandeirão e os caramba, e eu vou plantar um circulozinho de mina. Aqui o Kazin colocou esses círculos pra eu ter uma noção, mais ou menos, como que eu tenho que plantar a mina terrestre, né, pessoal? Mas não necessariamente eu preciso plantar aqui nesses círculos, e essa linha é pra eu ter uma noção do meio da tirolesa, né, pessoal? Aqui eu tô bem no meinho da tirolesa, então vai ser assim, tá, pessoal? Então deixa eu jogar uns kits fora, que eu nem comprei a mina terrestre, véi, ave maria. Então, galera, ó, o último a ser eliminado, a gente tem 5 rounds aqui, pra saber quem vai ser o campeão, né, pessoal? O último a ser eliminado pela mina terrestre, vence a sala personalizada, beleza, pessoal? Então, galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, e ativar o sino, tá, pessoal? Entra no nosso Discord, todo dia a gente grava vídeo lá, pra você poder participar, se você quiser brincar dessas salas que a gente faz aqui. Então, gente, vamos lá, vou plantar o circulozinho de mina. Vou plantar o circulozinho de mina, vou começar pelo vermelho aqui que o Kazin fez, né? Beleza, 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 plantamos, beleza, galera? Tá aqui o círculo, ó, dá pra galera cair de boa aqui, hein, pessoal? Dá pra vocês cair no meio de boa, nem reclamem, tá? Só eu tô vendo esses vermelhos aqui, né, pessoal? A galera não consegue saber onde que tá dando dano, onde que não tá dando. Vamos lá, então, rapaziada, ó, já plantei a minazinha aqui, beleza? Já fizemos um circulozinho de mina, eu vou dar um tirinho de leve ali no pé da galera, da galera que tá ali em cima. Vou escolher o primeiro jogador, acho que eu vou começar com você, ô pistoleira aí, ó. Tu mesmo, tu mesmo, passou beirando aí o tiro em você, ô dinossaurinho. Vamos lá, pessoal, vamos começar com o dinossauro. Vamos ver se o dinossauro vai acertar o alvo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo o dinossauro, pulou... Morreu. Ave Maria, pôs shots ali, ó. Errou o alvo, hein, shotzinho. Vamos pro próximo aí, pessoal. Vai você, lenda. Que tomou pipoquinha aí, ó. Vamos lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pulou. Morreu também. Bom, galera, eu não vou desfazer aqui as mina ainda, porque dá pra galera morrer ainda, né. Vamos pro próximo ali. Vai você, meu parceiro. Pega a tirolesa. Vamos ver se agora... Se agora vai, rapaziada. Olha só, pulou. Opa, levou dano, já era. Levou dano, já era, meu parceiro. Ó. Tropa, eu acho que eu vou plantar mais mina aqui, porque... Levou dano pra mina, eu vou considerar que já era, que perdeu, tá, pessoal. Torar aqui. Caraca, tô com 30 de munição. Será que tá munição... Ah, tá munição infinita. Beleza. Vamos lá, ó. Dois já foi de F aqui, pessoal. No nosso campeonato de salto ao alvo, né. Do Free Fire. Beleza. Ó, levou dano pra mina, já era. Vou considerar que rodou, hein, tropa. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. Você. Tem que cair certinho, hein. Cai errado. Vamos ver, vamos ver. Pulou. Boa. Ah, pula por cima aí que dá pra pular de boa. Boa, meu lindo. Ó, esse aqui já tá classificadinho, hein, pessoal. Vamos pro próximo ali. Vai você, meu parceiro. Que tá dando risadinha aí, vai. Vamos lá. Eita. Um já conseguiu passar pelo obstáculo. Vamos ver se esse próximo também... Ih, pulou errado. Já era. Foi de F aqui esse aqui. Vamos pro próximo, rapaziada. Galera, ó. Não esquece de deixar o seu like, tá. Entra no nosso Discord. Link do Discord tá na descrição. Beleza? Vamos ver, vamos ver. Pulou. Esse aqui caiu certo. Morreu. Caiu certo na cadeia. Vamos pro próximo aí, ó. Pá! Por enquanto foi só um, velho. Por enquanto só um aí passou. Pelos obstáculos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pulou. Boa. Pula por cima aí, lenda. Pula por cima. Boa. Classificada aí também. Vai o dançarino aí, ó. Vamos dançarino. Vamos dançarino. Suavez, meu parceiro. Vamos ver se vai conseguir passar pelos nossos obstáculos. Pulou. Ih, fora. Tomou na cabeça. Cair fora morre também, hein, galera. Não pode cair fora, rapaziada. Vai você, lenda. Vamos ver por enquanto. Dois classificados. Vamos ver, vamos ver se sai. Hum, vamos ver. Boa. Eles tão pegando referência. Eu tô ligeiro com vocês, hein, troca. Tô ligeiro com vocês. Vou plantar agora. Vou plantar aqui, fi. Porque eles tão... Eles tão... Pegando a moral ali, pessoal. Por conta dos outros que já foram, né. Opa. Aqui eu plantei ave maria. O que que foi isso que eu fiz aqui, rapaziada? Tá louco. Beleza, 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 beleza. Beleza. Vai. É pra cair no do fundo, hein. Não é pra cair nesse do meio, não. Pode ir o último aí, ó. Foi, 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 foi. Vamos ver. O último se lascou. Quer ver? Pulou. Caiu na mina. Nossa senhora. Jogou muito. Vai. Pode pular, pai. Pode pular aí. Beleza. Ó. Os que tão classificados, tem um minuto ainda. Vai. Sobe lá, trope. Pega o teletransporte. Tem um minutinho pra vocês ir. Agora é o último alvo, tá, pessoal? Vai você, Lenda. Vai você. Tem um minuto ainda, hein, galera. Um minutinho. Foi, 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 foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Pulou. Ih, se ferrou. Ó. Jogou muito, jogou muito. Vai você, Lenda. O que passou do lado do tiro aí, ó. É tu, é tu, meu parceiro. É tu. Acabou pegando o tiro aí, ó. Vamos ver, vamos ver. É, aquele lá você copiou, né, pai? Você olhou onde os caras pulou. Ih, morreu. Toma, toma dano roda, hein, galera. Vai você, Lenda. Bora. 44 segundos. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pulou. Nice, ó. Tão jogando muito. Vocês tão, vocês tão dando risada na minha cara, pessoal. Ó, vai o último aí, ó. Mas a próxima eu vou fazer mais apertado esse, esse círculo aí. Aí vamos ver se vocês vão dar risadinha, ó. Classificado. Vamos ver quem se classificou, pessoal. Os que não tem tempo é que classificou. Ó, eu, óbvio, né. Deixa eu ver quem for os outros. O Vini, o Easy e o Scorpion. Scorpion, Easy, Vini e eu, né. Não. Faltou um. Scorpion, Easy, Vini e Sniper. Ah, o Sniper também, beleza? Tropa. Ó, as minas vão ficar aqui nesse segundo round. Eu vou pedir pra quem, quem perdeu, pode pular e se mata nessas minas aqui do meio, tá? Se mata, se mata nas minas terrestres aí, ó. Bora, meu cria. Tá faltando gente pra se matar aí, pessoal. Vamos lá, galera. Ó, vou plantar de novo. Por que que eu vou plantar de novo? Porque essa aqui tá muito fácil, véi. Agora a gente vai começar a dar uma dificultadinha, meu parceiro. Vou dar uma dificultada nesse círculo aí. Vamos lá. Acabou a moleza, rapaziada. Ó, sobrou um círculo bem apertadinho aqui, hein, véi. Lá é ele. Ó, vamos lá, pessoal. Pode vir. Pode vir. Ah, agora não tem escapatória não, pessoal. O cara vai ter que ser muito ninja. Pulou. Morreu. O que que eu tô falando, fi? O que que eu tô falando agora é hardcore, fi. Bora. Bora que levou o tirinho aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, errou. Olha, mano. Deu sorte, deu boa. Ih, se matou. Ave Maria, Izzy. Tinha acertado, Izzy. Eu vou considerar que você classificou, tá, Izzy? Pra próxima. Beleza? Vamos ver. Vamos ver, ó. Pulou no meio. Beleza. Só que aí o menino desativou a mina. Em vez de pular por cima, essa lenda vai lá e desativa a mina terrestre, véi. Vamos lá, o último. Pode vir o último aí, ó. Venha. Boa. Tá indo, tá indo, tá indo. Pulou. Morreu. Já era. Foi o Sniper. Vamos ver quem foi os dois que classificou aí. Os dois ou só um? Ah, o Izzy também. O Izzy classificou também. Deixa eu ver quem viveu aqui agora. Quem viveu agora foi o... Foi o Scorpion. Scorpion e o Izzy. Tá, pessoal? Os dois finalistas, hein? Deixa eu finalizar aqui o Scorpion. E vamos pra próxima rodada, galera. Ó, eu quero que todo mundo se mata. Eu vou pegar os nomes de quem não tá se matando, hein, galera. Tem umas lendas aí que tá enrolando pra se matar. Pode estourar essas minas aqui, pessoal. Pode se matar nas minas terrestres aqui que eu plantei no final. Vem aqui, todo mundo, ó. Pode se matar aí, ó. Se mata aí, ó. A galera que tinha se matado naquela hora. Que tá desclassificado. Beleza? Bora, tropa. Pode se matar. Se mata aí, se mata aí. Se mata aí nas minas. Todos esses estão eliminados. Beleza. Ó, vocês têm quatro círculos aí pra vocês escolherem, galera. Escolham um. Se tiver muito apertado, ó. Vai o de calça, do short laranja aí, ó. Vai lá de short laranja. Vamos ver, vamos ver. Essa fera aí, bicho. Ih, ih. Buguei a cabeça do moleque agora, rapaziada. Ó, ó, ó. Morreu. Ó, o Scorpion morreu. Agora falta você, lenda. Se você morrer, você vai empatar com o Scorpion. Vai ter outra rodada, hein. Vai, pode pegar. Pode pegar aí, ó. Pegou. Vamos ver. Pulou. Morreu, né. Ó, a gente tem duas rodadas, galera. A gente tem duas rodadas. Eu vou participar de uma aqui, né. Eu vou pedir pra... Vou pedir pra galera tudo descer aqui, os que perdeu. Vem aqui todo mundo que perdeu aí, ó. Vamos ver a visão, pessoal. Vamos ver a visão de quem pega a tirolesa aí. Vamos ver a visão de quem pega a tirolesa como que é, ó. Hum... Pulei. Vamos ver se eu ia acertar. Ah, respeita a lenda, né, rapaziada. Respeita a lenda, fi. Vocês acham que eu ia morrer? Vou fazer mais um aí pra galera que tá assistindo o vídeo ter uma noção de como que era. Tá vendo? Não é tão difícil não, galera. Não é tão difícil acertar o alvo aí. Tem uma rapaziada aí que é cansado mesmo, rapaziada. Vamos fazer mais um aqui, ó. Agora eu vou fazer no primeiro aqui, ó. Pá! Ai, morri. Agora eu morri. Ai! Ah, eu ia morrer, pessoal. Eu ia morrer. É que a mina é minha. Ah, eu não morro não, véi. Ah, não, tropa. Se eu soubesse que eu não levo dano pra mina, eu tava calibrando aqui bonito. Beleza, tropa. Ó, vou pedir pra lenda que tá ali em cima. Ó, morreu aí, ó. O Easy. Vamos pro último round aí, pessoal. Caraca, se eu soubesse que eu não morro pras minhas minas, eu tinha feito um bem bolado aqui, mano. Ó. Então, galera. O que que eu vou tá fazendo aí, ó? Eu vou pedir pra galera que tá aí em cima. Deixa eu ver como que ficou aqui, ó, o meio. Ah, agora dá pra gente ver de boa, mano. Achava que eu morria pra mina terrestre. Ó. Plantar aqui. Opa, aqui não dá. Aqui não tem condição, rapaziada. Eu vou plantar. Plantar aqui, ó. Pimba. Deixa eu ver se vai ficar circularzinho. É, aqui dá pra cair. Deixa eu ver outro aqui, ó. Aqui também dá. Caramba, é bom assim, véi. Tem levar dano. Aqui também. Nossa, aqui tá... Esse último aqui. Quem escolher esse último tá ferrado, hein. Beleza. Plantar aqui uma. Plantar uma aqui. Deixa eu ver como que vai ficar o espacinho. Ah, agora sim, tropa. Tá louco. Vai. Ó, vou pedir pra galera descer aí, ó. O pessoal que tinha morrido. Desce aqui, pessoal. Todo mundo que já tinha morrido aquela. Todo mundo que cair aqui, eu vou considerar que tinha morrido aquela, pessoal. Vou meter bala aí. Pra deixar só... Aliás, ah, já era. Matei a galera aí. Beleza. Dinossaurinho ali. O outro ali também. E o outro aqui também. Ó, tem que ficar só dois, pessoal. Tem que ficar o Izzy, né. Peraí, o Izzy... Ah, não. Um tinha morrido, né, pessoal. Acho que um tinha morrido. Ah, é. Sobrou só um, né. Sobrou só um. Deixa eu ver quem tá vivo aqui, mano. Caraca, esse Vini de novo, cara. Esse Vini de novo. Vai. É... Vai você de novo, lenda. Mano, agora eu não lembro, pessoal. Se o cara tinha morrido. O cara não tinha morrido, não, né. Não lembro se ele tinha morrido. Deixa eu desmutar o casinho aqui. Agora eu buguei a cabeça, mano. Deixa eu desmutar. Ô, casinho, o moleque tinha morrido? Um morreu, o outro não. Aí você passou pra próxima rodada. Ah, os dois morreram, né. Então, mas cadê o... Cadê o... É, aqui tá parecendo que ele tá vivo. Ó, o Scorpion tá vivo. E o Izzy, tá vivo? Eu acho que ele tá parado lá em cima. Pega o teleporte. Ah, o Izzy. Por que que o Izzy se matou, mano? Não, eu acho que ele tá lá em cima, pô. Tá não, pô. Ele morreu. Pega o teleporte lá pra você ver. Deixa eu ver. Ah lá, o tempo dele, ó. O que tá vivo é o Vini. É o Vini e o Scorpion. Não era pro Izzy se matar. Porque os dois tinham morrido, tá ligado? Esse aqui é quem? Esse aqui é o Izzy? Se for o Izzy, deita. É o Izzy, beleza. Agora o outro se matou. O Scorpion se matou. Deixa eu ver. O Scorpion. Deixa eu ver aqui. O Scorpion tá vivo. Cadê o Scorpion? Ih, rapaz. Ah, então eu vou dar a vitória pro Izzy, mano. O Scorpion sumiu daqui. Ó, se você for o Scorpion, você pula. Se for o Izzy, deita. Se for o Scorpion, pula. Se for o Izzy, deita. Ó, é o Izzy, mano. Aí, ó. Sobrou mais ninguém, velho. Sobrou eu e o Izzy. Vitória do Izzy. Levanta, Izzy. Pode me matar, lenda. Pra você aparecer na tela do vídeo aí, ó. Boa. Além daí, tem nome, pessoal. Izzy. Venceu a salinha aí, tá, pessoal? Boa, galera. Ó, então deixa o seu like. Inscreve no canal. Se vocês quiserem participar dessas brincadeiras que a gente faz no canal, vou deixar o link do Discord aí pra vocês, tá bom, pessoal? Entra no Discord todo dia a gente e grava. E o campeão foi o Izzy. Beleza, galera? Tamo junto. É nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. Tchau, tchau.